Música Diretora FDC-Harros Universidade de Síria atufordados nebelos com a estudante síria nevalor E a loronro anulores em Lima fulanzuinho tina ne estudante beneficiário se bolsa admit a la protesta contra a decisão do governo, nebe halá com bolsa admit no cria fali bolsa parcerial, tampa considera beneficiário barak maglá aproveita o dia que bolsa refere, tampa ne estudante síria Rússia FDC-Harros atua apresenta provas no dados. No neto ir diretor Fundo Desenvolvimento Capital Humano durante ne síria simul dados con a basturante síria nevalor Rússia Universidade de Síria, tampa ne ni Rússia Universidade de Síria atufordados nebelos tampa cada tina o governo selubo universidade. Rússia FDC-Harros atua apresenta universidade tem que tomar também estudante estudante tem que estudar tem que fordados nebelos ame, label me forçala fala FDC-H tamba ne dados rússia universidade iminente valor é neba iminente bototu teneba ame é ne facilita tamba ne favorita tem que compreender label me forçala fala FDC-H label dados é universidade lá você é FDC-H ame só facilita idone nem que quando a carca teneba bukane ba pao de valor ane sané nina valor ane sané tamba sama ane sané fali tamba ne de ne laus ame mcfo universidade mcfo universidade mos tenga hatene responsabilidade babe estudante ame cada semestre cada fula ame selubo universidade universidade tem que responsabilidade baba babe estudante tiram os dados nela belu suami label suami husuba universidade husuba estudante husuba diretor departamento husuba reitor husuba vice reitor label FDC-H tamba dados nela babo mai estudante tem que atenei dene label label matenic tem que atenei dene dados mai usfali FDC-H valor vai imi label reitor universitario cada docente foi valor para estudante tiram que estudante atudo durante o processo de aprendizagem tem que atudo factos cada semestre equipa FDC-H arras mas ela avaliação para estudante progresso de aprendizagem e cada universidade agora se estudante vai ativo mas não não tem haruka mas valor não tem docentes mas universidade ou ingira can docentes organizar exames tiram horário calendário acadêmico docentes lavel for valor vai estudante de nivel participa exame mas não acontece no mundo acadêmico agora na roma diretora executiva nos culia mas a dí apresenta factos na evidencia roma porque será é é é é é é é falsa universidade será se ele não será maior o que a ame ane só hanor insira prepara sira depois para velho se colivar sociedade agora questão técnica é que se há problema nela E eu não sei se tem a avaliação. Se a gente tem a avaliação, então cada semestre funcionários fdc acionam a avaliação, e detectam, e não sabe o retorno, detectam. Nem a avaliação, nem o técnico acionam a avaliação. Os resultados de avaliação não é técnico, se recomenda a Miami. Categorias e estudantes é a lativa, é a lativa, é a lativa, e a lativa. E cada semestre se trata à avaliação, funcionários técnicos e a avaliação, Ela detecta, de repente, o problema tem, o beneficiário-se. Diretura, acusa a qualidade da universidade, ela é a responsável, diretura, ela vai lançar ela. Ninguém viveu aqui na fata, mas a mí se é o processo, não é, tudo é, tudo é, tudo é, tudo é legal. A instituição, ela detecta valor. Quando ela detecta que ela é relativamente boa, ela mostra o relatório do Ministério. Ela tem que ter uma tutela para o capitalismo humano, para que ela possam ter uma tutela para o capitalismo humano. Equipa Cobertura, GMN.